E nesta sexta-feira, uma exposição de livros e conhecimentos sobre o Espiritismo esteve presente no shopping aqui do município de Sumé e a CTV foi conferir tudo o que aconteceu. Acompanhe comigo na reportagem do Anderson Barbosa. Uma exposição de livros e obras das doutrinas espíritas está presente no shopping da cidade de Sumé, passando para as pessoas um conhecimento sobre o Espiritismo e vendendo livros com grandes obras. E aqui a exposição das obras das doutrinas espíritas, que está no shopping. E a Fernanda, a Maria Fernanda, fala um pouco sobre como é essa exposição aqui. Nessa exposição a gente está buscando levar para as pessoas conhecerem as obras mais conhecidas, que são as de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Valdo Franco. Aqui nós estamos vendendo livros novos e usados. Quem quiser conhecer pode vir, quem quiser comprar também pode vir buscar. E também estamos fazendo a arrecadação de alimentos para o Natal. Quais os livros que estão presentes aqui? Os livros mais conhecidos são as obras de Allan Kardec, que são as obras da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, e o mais conhecido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos passagens da Bíblia, com comentários de Allan Kardec, com vários comentários e orações. Se trata da comemoração do Núcleo Espírita Mechazeiros do Bem, o Nubem aqui em Sumé, dez anos da doutrina espírita. E a gente está fazendo exposição de livros aqui, para conhecimento do público, das obras que incluem Chico Xavier, Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, Bezerra de Benezes, Joana de Ângeles, e outras tantas. Qual o objetivo dessa exposição? O objetivo é a divulgação da doutrina. A divulgação da doutrina, a divulgação das obras do Criador. Muita gente desconhece ainda a doutrina. O Espiritismo é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno de constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. As estudantes que estão trabalhando na exposição, falam da religião e da importância da exposição. Nós pregamos sempre que fora da caridade não há salvação. nós acreditamos na reencarnação. A reencarnação nós não temos só, a gente não acredita que quando morreu acaba. Quando morreu não acaba, pois Deus, Jesus e Sua infinita misericórdia, Ele dá novas chances de a gente se redimir de nossos erros, porque a gente veio para essa vida. A gente sabe que ainda tem muitos erros, muitos defeitos, a gente está em uma família, às vezes, conflituosa, mas acredite que onde nós estamos é exatamente o local perfeito para a nossa evolução espiritual. A importância é as pessoas conhecerem mais, ver as obras espíritas, conhecer qual o objetivo da doutrina espírita, que não se trata de uma religião concreta, que você pode vir conhecer, isso não impede você de ir a uma igreja, de ir a outros lugares, mas é só uma questão doutrinária que é a mais importante, o objetivo mais importante é a doutrinação. O preconceito ainda aparece contra esta religião, porém, segundo a estudante, hoje é bem menor a rejeição do público em comparação a tempos atrás. Um pouco, um pouco, mas a gente, assim, temos 10 anos, a gente já teve muito mais, né, um pouco de preconceito, mas a gente foi vencendo, porque não é nada disso que as pessoas pensam sobre, né, muitas pessoas têm muitas perguntas, assim, o desconhecimento, e o que a gente prega é a palavra do Criador, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. A gente não somos diferentes, e somos, ao mesmo tempo, de nenhuma religião, é uma doutrina que prega o amor, a caridade, o amor próximo, e é isso, essa é a nossa bandeira, é isso que a gente está para defender. Os dias atuais já têm melhorado bastante em relação a tempos atrás? Com certeza. Os dias atuais, as pessoas têm aceitado muito mais conhecer o que era antes, às vezes até um tabu, né, pelo desconhecimento, mas com certeza, as pessoas estão cada vez mais abertas, disponíveis. A exposição teve início na manhã desta sexta-feira, e vai até o meio-dia deste sábado, e está à disposição do público no shopping da cidade de Sumé. A gente começou agora às nove horas, né, a gente vai aguardar até amanhã, também meio-dia, tem hoje à tarde de duas às cinco, e amanhã de nove a meio-dia novamente. A gente iniciou hoje, então quem quiser vir, estamos por aqui até meio-dia, agora na parte da manhã. Além da exposição, que também fornece conhecimento sobre o Espiritismo, também existem outras formas para o atendimento espírita, e a estudante Maria Fernanda relata. Também passamos, podemos passar qualquer dúvida, podemos passar um pouco para o público, qualquer pergunta. Pode lembrar os nossos encontros também, que no momento está sendo online, via grupo de WhatsApp. Geralmente está sendo nas quartas e domingos. Quartos e domingos é presencial, e os outros dias é online no grupo de WhatsApp. São palestras, a gente tem o Espiritismo no ar, os domingos, meio-dia na rádio. Então quem quiser conhecer, é só ver nas páginas do Nubem, no Facebook, no Instagram, que a gente está sempre postando. Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.